Salve galera, Yuri Camargo aqui, Mariana Ferraz, aí começando mais um vídeo, tá? O vídeo de hoje, um vídeo de trip, a nossa... Network... Jornad, como é que seria? A jornada do Network. Estamos viajando até Santa Catarina para reencontrar alguns amigos, fazer algumas... ou gravar alguns conteúdos, fazer alguns Networks aí com a galera aqui do sul que foi pra lá, e nós vamos trocar de Pelotas agora até Tramandaí, a gente tá com um amigo Alexandre Ruas, a gente vai fazer uma sessão de fisioterapia com ele lá, mostrar um pouco lá da... a jornada dele em Tramandaí, como é que tá sendo. Ele é natural de Pelotas também, tá morando em Tramandaí agora, então como Tramandaí fica entre Pelotas e Santa Catarina, a nossa primeira parada em Tramandaí, tá? Fica até o final, deixa o teu like, o teu comentário, serão uma série aí de cinco vídeos dessa... como é que a gente pode chamar, acho que fica bom esse nome, né? Jornada do Network. Só temos que ver se o Jornada é na frente ou no final da praia. Enfim, tá? Tô aprendendo ainda, só vou achar branco no inglês, mas tô me esforçando. Fica até o final, deixa teu like, é treino, é fisioterapia, é corrida, é treino de força, é... Aproveitar o digital, né? Aproveitar o digital da Crospat e levar vocês pra onde a gente for. Galera que acompanha, já que a gente não vai se vendo no tatame, ainda vamos se encontrar nem nas lives da Mariana, nem nos treinos de funcionar hoje o Jitsu. Acompanhe a nossa... Network, Jornada. Tranqueirinha, na subida da ponte aqui, né? É, né? Sim, é, sim. Na subida da ponte aqui em Porto Alegre, com a da enchente aí. Agora nós estamos na dúvida da rota. Isso. Seja o que o ASE quiser. O que o ASE quiser. Até carro em cima das árvores tem, guris, mano. Olha lá. Obrigado. Obrigado. E aí, galera, como vocês puderam observar, chegamos a Tramandaí, tá? E fomos recepcionados, artistas, na rua. Artista não nacional, né? Cidade de Tramandaí, tá? Fica aí mais ou menos uma hora e meia de Porto Alegre. Não tá uma hora. Uma hora. Uma hora de Porto Alegre, 190 por hora. Não, tira. Vira manha, vem no limite. Deve ter alguma atividade, por isso que eles fecharam a rua ali, né? A gente começou a fazer mais ou menos uma hora. Uma mulher, galera. Tanto a filha como a ginécia. Eu tô fazendo um curso. Eu gosto da mistura. Eu gosto muito também. Eu gosto muito também. Que horas abre o consultório? Mano, aqui na real a gente trabalha de 8 horas. Ah, entendi. São os vários profissionais de autônomos, tá ligado? Tem o objetivo que tem. Vamos lá, vamos ver vocês, tá? A sala 2, não tá. Cada sala tem um cheiro. É verdade. Tem um cheiro. Eu vou ver se é que é esse aqui, ó. Eu acho que o Arthur, o Arthur, o Arthur. De vontade. Pode pisar, o Arthur. Não, eu não vou botar aqui. É, sujeiro? Não, não, não. 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 Aqui também não. Calça. Então, fala aí, galera. Meu nome é Alexandre Ruas. Eu sou natural de Pelotas. Sou criado no bairro Barro Duro. Lá no Laranjal. Lá no Laranjal. E conhece como também... Ah, já me travei todo isso. Não, consegui. Consegui. Eu sou criado lá com aquela turma do BD. E há três anos e meio eu vim pra Tramanaíba passar uma semana. Aqui me apaixonei pela cidade. Conheci muita gente legal. E desde então eu venho construindo uma vida aqui. Muito voltada a questão da minha profissão, que é a fisioterapia. E aqui hoje estamos na Spine, que é onde eu tenho um consultório. que trabalha principalmente com atletas em geral. Trabalha muito com coluna. E hoje estou recebendo essa galera aí. Ela tá meio... Galera, estamos aqui no Ruas. Aqui vem cá. Me aparece aqui, gordinha. No Ruas. Eu me acostumei a chamar ele de Ruas. A gente serviu junto o exército. Tava Alexandre Ruas. É, né? Alexandre veio isso aí. É como tá no Instagram. A gente vai ficar um dia aqui com ele. A gente vai só acompanhar um pouco da rotina dele. Pra registrar aí a nossa viagem Atramanda aí. Valeu, fica até o final. Deixa teu like, teu comentário. Vamos pra cima. Tchau, tchau. Deixamos o cara trabalhar ali. Ele adiantou. Fez um esforço na agenda pra se liberar cedinho. Às três horas da tarde. Aí a gente vai dar um rolê aqui. Um rolê turístico. Enquanto isso... Uma proteína. Uma proteína que a gente vai fazer. Ele vai nos levar numa academia. A academia que ele trabalhou lá. Tem o consultório dele. Que a gente vai fazer um treino. Treino de perna. O pai tem que se preparar pro campeonato. Tem trilha. Vai ter trilha na cesta. Fazer uma perna leve. É. 60, 70%. Só pra dar aquela endurecida no joelho pra trilha de cesta. Que o Gu, que é um dos nossos amigos que a gente vai encontrar na... Lá na Praia da Armação em Santa Catarina. Ele nos prometeu uma trilha a nível hard. Vamos ver. Sim, hein. Então eu vou preparar meu joelhinho já. Invertemos a ordem. Primeiro... Boinha. Eu falei assim... Vamos almoçar. Sei lá. Uma laminuta. A gente não foi uma esquina e o restaurante é a casa da laminuta. Chama! 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 Pior de Tramandaí. É grátis ou não é? Não sei se dá pra ver pela GoPro, mas é sinistro o tamanho das ondas. Tá alto o mar, tá quebrando, tá mexendo. A forma está de braços abertos com a natureza e evite o lançamento de resíduos na área ou no mar. Use as caixas coletoras e conviva em ambiente limpo e sadio. A gente vai correr no inverno, frio psicológico, com uma jaqueta de nylon, assim, a Munaya. Eu falei, é pra ti, é fácil dizer que tá com a minha psicóloga. Cheio de... Galera, o homem trabalhou já, fez as sessões dele lá, a gente tirou uma seste bem tirada no sofá da casa dele. Agora a gente vai meter um treino aqui na academia, que ele trabalha, né? Ou trabalhava. Tem um conforto lá dentro, que hoje em dia eu atendo muito pouco lá dentro, tá ligado? Porque tu viu ali a estrutura da spine, pro cara trabalhar é mais cômodo, né cara? Mas é o lugar que tu treina normalmente. É o lugar que eu treino. Ah, é. Olá. Com licença, obrigado irmão. Obrigado irmão. Eu sei que eu ia ser o meu, eu sou a minha sua parte na casa ali, mas hoje eu sei. Treino com barro lente, pega boa. Vamos. Criança, tchau. Tchau, tchau, tchau. Link, Pinheca, Fla. Sanque, Fla. Tchau, Link. Tchau, Link. Me? Tchau, Link. Tchau, Link. Tchau. Ei! Ei! Cuida a postura! Ei! Crase o peito, crase o peito! Peito de campeão! Isso! Um! Volta! Empurra o chão, empurra o chão! Dois! Empurra o chão! Tchau! 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 Música Aqui ó, grave aqui ó Música 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 Vamos lá, vamos lá. O que é o Jiu Jitsu? O Jiu Jitsu? O Jiu Jitsu? O Jiu Jitsu? Já sim, eu treino com essa umas 10 e meio dia, uma hora de Jiu Jitsu. O Jiu Jitsu? O Jiu Jitsu? Aí eu vou para casa, descante de todos. Ah, todos os dias. Tô 3x por semana no mínimo. Às vezes eu treino 5x, às vezes eu treino 4x, mas no mínimo 3x. Aí vou pra casa dia-noite, dou aula de novo, treino com meus alunos no Alutim. É, família, agora a gente volta a falar, porque a música da academia ali é me tirar meus direitos autorais. O YouTube tá se preparando pra começar a me pagar em dólar e eu não quero perder, tá? Vem cá, Ruas, fala pra nós aqui, ó. Treino full body na academia aqui, tá? Foi levantamento terra, agachamento, supino reto e uma puxada alta, né? Foi um grande exercício e foi um baita treino, né? O legal é que a gente usou as barras olímpicas e a nilha olímpica, que a gente não tá acostumado lá, né? Deu uma boa diferença. Rapidinho, Ruas, qual é o nome da academia aqui? Academia Up Complex, no centro de Tramandaí. Olha lá, esse é. É, o pico, não tem igual. Se falar que é primo do Alexandre Ruas, lá de Pelotas, toma um tapão. Família, esse foi o treino Tramandaí, tá? Primeiro vídeo da série do Network Journey, tá, gente? Journey. Network Journey, nos conectamos aqui com o Alexandre de Tramandaí. Fizemos um treino, tá? Estamos aí 24 horas na rotina, vai dar menos 24, vai dar umas 18 horas na rotina dele aqui. Já tiramos ele da zona de conforto, dormimos na sala, trocamos o treino dele. Pra vocês que ficaram até o final, nosso muito obrigado. O próximo vídeo vai sair daqui a pouquinho, daqui umas 12 horas, é uma consulta de fisioterapia com o próprio Alexandre, lá na clínica dele. A gente vai lavar a suvaqueira e vai lá fazer um recover, tá? Pra ti que ficou até o final, o nosso muito obrigado e até a próxima. Pôs! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho